A gente segue nesse assunto porque tem muita gente interessada, a gente vai conversar agora com o Percival Maricato, ele é presidente do Conselho Estadual da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo. Oi Percival, bom dia, bem-vindo ao live. Bom dia, bom dia a vocês. Percival, tem um ponto de equilíbrio que a gente pode ter nesse momento em abrir com qual porcentagem de público, da capacidade e também o horário, para que a gente consiga conciliar tanto saúde quanto economia? Olha, isso não há dúvida que nós queremos uma flexibilização dentro dos limites de segurança. Então a gente tem propugnado pelo menos 40% e abrir 3 horas no almoço e 3 horas no jantar. Portanto, até menos do que o governo liberou. O governo liberou das 11 às 19 horas. Acho que ele nos confundiu com papelaria, com loja de calçado, alguma coisa. Porque quando as outras atividades fecham é que os restaurantes abram. Portanto, ele abre na hora do almoço e na hora do jantar. Ele não pode abrir das 11 às 19 horas. Isso não tem sentido. Então a operação ficou mais onerosa. Os estabelecimentos estão devendo os tubos, né? Desde 2020 inteirinho fazendo dívidas. Hoje em dia tem dívida com locador, com fornecedor, com distribuidor de energia, com bancos, com funcionários. Então está na hora de fazer uma adequação dessa abertura para bares e restaurantes, né? Funciona na hora do almoço e na hora do jantar. Na hora do jantar, inclusive, tem restaurante que só funciona à noite. Pizzaria só funciona à noite. Portanto, a gente espera um pouco mais de sensibilidade do governo. Percival, a gente trouxe a informação também que o serviço de delivery, em muitos casos, acaba sendo mais compensatório do que abrir o restaurante. Porque a parte física, né? Claro, com funcionários, luz, enfim, todos os gastos de limpeza, acabam saindo mais caro do que a questão de pedir por delivery. Mas ao mesmo tempo, quando você abre os restaurantes e bares dentro das limitações, as pessoas acabam migrando para esse tipo de serviço, né? Sim, porque eu acho que o bar ou restaurante, ele tem inevitavelmente uma estrutura. Se você vai abrir, você vai abrir a estrutura quase que completa. Você vai chamar funcionários de volta, vai montar estoque, uma pessoa de coisa. E para 25%, aliás, se você fizer as contas mesmo, o governo não abriu nem 25%. Porque se ele não abriu o jantar, ele abriu só o almoço, ele abriu 12,5% das possibilidades de atividade de um restaurante. Nessa situação, o extermínio vai continuar. Então, milhares e milhares já fecharam. Milhares e milhares de pequenos empresários que investiram no setor já estão sem atividade. Milhares de pessoas perderam o emprego e as pessoas estão perdendo os locais mais gostosos, os mais descontraídos que a sociedade tem para se divertir, né? As pessoas, a única vantagem dessa pandemia, desse fechamento todo, foi que as pessoas descobriram que o relacionamento afetivo, o relacionamento social que se dá em bares e restaurantes é tão importante como qualquer outra coisa, né? Como comer, por exemplo. Então, queremos a volta realmente para os bares e restaurantes para termos uma cidade mais alegre. Estival, dá para mensurar já quantos estabelecimentos tiveram as portas fechadas por causa da pandemia? E ainda também como estão as conversas com os governantes? Olha, certamente 25%, 30% já fecharam suas portas. É um desastre, né? Então, nós estamos preiteando aos governos municipais, estadual e federal que ajudem esse setor. Esse setor, o setor de eventos, os setores de turismo, os setores culturais, os que perderam pontos nessa atividade, não foram todos que perderam. Então, eu acho que é razoável os governos ajudarem também para preservar empregos, porque quanto mais pessoas são demitidas, mais pressão sobre serviço social, sobre o seguro-desemprego. Esses setores, eles são pulverizados, são pequenas empresas, mas somado é um PIB imenso, é importante para a carga tributária, é importante para serviços. É muito mais seguro uma pessoa almoçar num restaurante do que na sarjeta, lá na praça pública, em frente, no fundo da loja, como está acontecendo. Isso não tem sentido. É um preconceito que existe contra um estabelecimento que sanitiza seus equipamentos três vezes por dia, que mantém distanciamento entre as mesas, que mantém distanciamento entre os clientes. Compare isso com o transporte público, onde as pessoas ficam todas juntas, sem qualquer cuidado. Então, os restaurantes mereciam um pouco mais de atenção dos poderes públicos. Percival, qual que é o perfil desses restaurantes e bares que estão sofrendo mais com essas restrições? Olha, todos. Posso lhe garantir que todos, desde os mais humildes até a alta gastronomia de São Paulo, que levou tanto tempo para construir, que era uma tremenda atração turística, vida noturna e gastronomia sempre foram as principais atrações turísticas das grandes cidades. E agora elas estão depauperadas. Então, realmente, muitos já fecharam, não vão conseguir se recuperar. O setor vai abrir um buraco econômico e social imenso. É um desastre que não tem recuperação, a curto prazo, pelo menos. Tudo isso vai ser afetado. Percival, Maricato, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo. Muito obrigado pela conversa aqui no live. Eu que agradeço. Muito obrigado a vocês.